Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série gravada em live na Stringcraft The Total War Warhammer 2 com o Zvon Karstein Ô Kratos, valeu pelo gank aí pessoal É, não, meu irmão, nossa, outro exército vai aparecer atrás dele, perfeito E aí pessoal, valeu Kratos Como vai a vida? Pô, tem amanhã? Deixa eu ver É hoje que a gente tem que gravar o palco, nossa De manhã, vem, eu vou botar o despertador, não vai ter jeito não Caraca, nem lembrava que já era hoje E aí, beleza? Vou botar o maguinho aqui, esse cara aqui É, vai tudo Esse grupo Seu grupo 3, você é Chifurin, beleza Beleza Beleza, vamos lá Oh, o que que esse cara tá fazendo do lado? Manfred vindo O exército vindo Aê, ó Esse esqueletinho voando, coitado É, vai ser tenso, viu Essa aqui não vai ser uma batalha simples Pelo menos não completamente simples Só vai liderança dos inimigos E pega pra si mesmo Nossa, esse aqui quase morreu Só vem, véi, só vem Ué Aff, véi, é só cavar Nossa Eles tão fazendo a tática que o Arcanthus tentou fazer E não deu certo na série Gustavo, valeu pelos MVPs Nossa, eles tão fazendo Lembra que o Arcanthus fez o exército inteiro De Dessas mundiças aí E Mas não deu muito certo Então, é isso que ele tava Mandando duas mundiças Encheu o saco E agora vai ficar Caetano dos esqueletinhos lerdo Puta, velho Nossa, não acredito que ele vai fazer isso Nem parece IA Hum Pesteiro Silvânia Talvez segure Beleza, é o seguinte Vocês não vão conseguir ainda mesmo Então Desgrupa Pega mais esses caras Isso, 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 isso Estica Um Vocês vão fingir que é cavalaria E vocês Têm quatro Inclusive, tá levando Na jabiraca aqui Nossa, granadeira Por quê? Ah, não vai dar pra curar É humano O Império Pela primeira vez Utilizou suas unidades Sem parecer ser um frango Eu vou mandar pra cima Porque Quanto mais enrolar Pior Então, só vai Ó, não vai pegar nunca Vai lá, necromante Pega o cara É, pegou no cantinho Nossa, matou três Boa Vai batendo Vai batendo Vai batendo Porra, galera Espalha de novo Alabardeiros? Não, não, não Putz, só tem alabardeiros Vem Por que você faz isso? Tá, pula ali Faz o caos Aparentemente Tá dando pra atirar aqui E bater com o maguinho E aqui no canto Alabardeiros estão lutando Vaza daí E o necromante Tá tomando naquele lugar Aí é bom Ah, cabaleiros do Império Estão batendo Nem tu Necromante Consegue curar? Não sei por que Que deu em área Mas tudo bem Ajuda aí Contra o cabaleiro do Império Ou não Vou dar uma curinha Para de se matar Atravessa logo, então Vai Sim Aí 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 Táθε sl Atravessa Eu Te Atravessa Bem no meio Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Manfred tá morrendo. Paravilhoso, tá perdendo o herói deles. Hum... Putz, cara, Manfred vem morrer mesmo. Ele tá muito frango. Morreu. Ah, vamos perder. É, era melhor ter atacado ele na cidade mesmo. Talvez. Campo aberto foi horrível, cara. A quantidade de bichos correndo pra todo lado foi ridícula. Cara de cavalo atirando pra todo lado. Dessa vez os frangos ganham. Acho que sim, hein? É porque vai começar a sefarelar tudo. Aí quebrou de vez. Ó, atirando até agora essa... Ah, não. Esse aqui é o meu mundista atirando. Beleza. Isso aqui pode. Ó, mas tá sefarelando. Tá, o herói vai pro saco. Ou não, não sei se ele conseguiu. O quadro não vai dar, né? Eu não queria perder esse cara. Esse cara não é imortal. E você também não. E você também não. E você também não. Não. Mas se você for ver o resto daqui é inútil. Eu só não quero perder esse cara. Se não perder ele, está bom. A volta dos mortos. A habilidade é... Em área menos liderança. Aí, está do lado da guarnição ali do negócio. Não sei se ele possivelmente vai atacar. Não sei. Vamos ver. Sai, sai, sai. F***. E não tem como recuar mais, né? Alguma chance? Não. Não dá para repor essas unidades. Tem a guarnição. E tem aquele monte de infeliz que vai ficar atirando. Com o que que eu vou pegar eles? Com morcigos, só se for Eu vou lutar Vai que Milagres acontecem Ah, milagres, né? Milagres acontecem Os de infantaria, você até fala Ah, vamos ficar curando aqui, lutando, curando, lutando Beleza Mas esses caras aqui, com o que que eu vou pegar eles? Os dois exércitos, ninguém tinha lobinho, não tinha nada E aí, metal Vem ver aqui a mundiça, a desgraça Ali no canto Vem a guarnição Vamos fingir que vocês vão fazer alguma coisa Os caras já estão Piscando aqui, quase Beleza, morcego é nóis Morcego, vocês vão ter que fazer milagre Ah, infantaria, tá Tudo mesmo porcaria, vai tudo junto Fica No matagal Fica atrás da montanha Talvez eles não me vejam até seja tarde demais Mas eles vão me ver sim Estão chegando com aqueles Cavalos dos infernos E aí, Vitori Beleza, tem esse aqui, tem esse aqui Começou a mundiça Uhum Fica aqui Fica aqui Tenha medo do morcego Tenha muito Nossa, olha o exército do cara Tá mandando escavar Olha que pilantra E não tá nem se mexendo Fala, eu vou ficar só fazendo isso Fala, este é o plano This is the way E se eu virar de costas agora Eles vão virar aqui Atirar no bicho Vamos matar Então esse morcego aqui já era Esse aqui ainda talvez consiga Talvez se eu conseguir, né Dar o olé Com os dois Consiga ecoar Mas o que eu vou fazer, velho? Recoar até quando? Pra onde? De que jeito? Vem aqui morcegos Junta aqui, galera Junta aí Segunda tentativa Espero que pegue os dois Não, pegou Maravilha Olha, ele não vem mesmo Ele sabe que eu não tenho o que fazer Que isso, velho? Parece player Nem parece a retardada do Total War Opa, opa, opa Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega Não pega Pega Tá, ele tá vindo com os exércitos Agora Manda junto Atacos que tiver na frente Beleza Junta ali Vem curar Vem curar Vem curar Ah, vai esfarelar tudo Antes É muito ruim Morcego Conseguiram aguentar Nem o cavalo Atirador Na treta Ah Isso aqui é cura Nem sentiu É, só vai, né Pelo que vai dar Se os caras tivessem cavalo Pelo menos Nem na guardação Não, mas é o que ali? Vou falar a verdade Nunca vi A IA Usar os cavalos desse jeito Eu tô mandando pra cima Porque não vai ter como pegar eles mesmo Não tem muito o que fazer Mas nunca vi Eles ficarem caetando com o cavalo Desse jeito Será que isso aqui foi coisa nova? O que será que aconteceu? Mas o que é isso? Oh, mandou não ver ali no tiro Não, por que não sugue LED? Não vai fazer nada Mas... Godão, progressiva Eu só vou fazer nada Mas... Ah Cadê o líder do maluco? Num tem um cara aqui que... Pode só vingar tentar Matar ele Uniste A noite foi derrubada. A noite foi derrubada. Para Isabela! Vampire Lourdes! Esses rostos... Tinha que ser os rostos de 15 level. Desculpe. Lembre-se. Normalmente, a IA vai pra cima, né? Nunca fica caitando. Aí. Já esfarelou. Vou dar o render... É... Não vai... Sobreviver... Mas acho que vai sumir o exército. Esperança, esperança. Mas acho que vai sumir. Menos uma waifu Pois é Aquela lá era do Da guarnição, então Meio que tanto faz Sempre chegou Eu chamo o império de frango Karma chegou Pois é Fizeram que nem frango, né? Ficava O flango que voava Chegar perto e sair voando Malditos flangos Só que é muito queijo, velho Será que ele vai atacar? A guarnição O Malfred não morre, né? Tanto faz Faleceu já, mas Daqui a pouco ele volta Vai pegar o Wolfsburg Sonho de bicho Boa noite, senhor Ah, perdi tudo Tudo que eu peguei ali Que delícia, cara Você não vai fazer isso Você fez isso O que eu tenho? É, não tem nada que possa matar o herói deles, então Posso mandar tudo em cima do herói Ele não vai matar E aí, Fernando Firmeza? Esse foi o turno da desgraça Graças, você está fazendo um complô Com a Iá É isso? Primeira vez que a gente perde uma cidade na campanha Perdeu duas cidades e dois exércitos em um turno só Caralho Ah, migração Da crescimento Tá, bem-vindos Pelo menos Deu bastante grana Mano, dedos nebliando as sombras Poder do Krell Ferido Manfred Ah, ferido Ela é imortal Ah, então que se foda, velho Perdi um monte de esqueleto fuleiro Então está de boa Daqui a pouco volta os dois Atividade Guarnição Fracasso Sucesso Facção Destruída Bretônia Tenho seus contatos Eu sempre sobre, cara Eu sempre Oh, Renan Furon Morreu Normalmente ele resiste até o Talon Prontidão Ninguém liga Adeline Vampira Que Adeline é essa? O Islande está para dar revolta, tá ligado? E Parravon Tá, lá embaixo eu deixei para morrer, né? Então dane-se Beleza Algumas notificações apareceram aí, como vocês viram E eu estou em guerra com esse cara aqui da revolta, né? Tá É, eu aprendi com meus erros Eu preciso ter pelo menos um cavalo em cada exército, né? Apesar que eu já tenho, então Está tudo certo, mas É, é Vamos limpar esse negócio Dá a liderança aí Quatro beijos, libera... Ah, não Quatro beijos? É, quatro não é suficiente Precisa de seis A menos que fosse, né? Para pegar os... Estrigoi, mas... É... Vim de... De emboscada Ao invés de gastar quatro nele, né? Agora Você é o povo Tá, você é o curandeiro um e você é o curandeiro dois Temer mortes, pesadelo, olhar de Nagashi, dança macabra, né? Quem vai usar esqueleto tem que ter dança macabra Menos 20 Putz, próximo turno já tem outra Ame guard Ame guard Tem... Tem guarnição ali embaixo Não tem Vai ter que ter Tá, aqui tem guarnição ali Ele aguenta acho que um turno Vamos ficar perto daquela cidade Tropa de renome É, sim, verdade, verdade E fala... Ah, se eu tivesse... Pior que eu acho que se eu tivesse... Vamos ver o que que tem Ah, esse bicho Do Van Spirit É, poderia talvez ter feito A diferença Não é garantido Mas talvez tivesse feito a diferença, né? O Van Spirit Porque... Talvez alcançasse aquele bicho Apesar que aquele bicho corre pra caramba no chão Mas talvez ele pegasse e matasse todo mundo O que ele faz? Frenesíca, espalvore, envia de vanguarda e causa dano Eu acho que é basicamente o Frenesíca que ele tem a mais do que a tropa normal Bom Esses exércitos aqui E... Manda o Esqueletovski pra ela Pega mais um desse Pronto, fechou Lua Tortinha, meu amigo A gente vai ficar... Fique fora E vamos ver a revolta Mata a revolta Próximo turno, então A gente sai daqui E faz... Inclusive, eu posso atacar e voltar, viu? Grumburgo Grumburgo vale quanto? Três mil sete seis Não é muito Mas é parte da... Da região aqui Eu posso já atacar ali Tomar Vamos tomar, pessoal? Oh, falou o Kratos Boa noite Tá com quantos inimigos? Acho que é só que eles leve esses caras aqui do lado Deixa eu dar uma olhada É, um pouco mais Tem o Oi Vermeio Que tá inimigo desde o começo do jogo Eu nem falei com ele Inclusive, vamos ver se a gente consegue Parar com essa palhaçada Oi Vermeio Apesar que eles são Os caras que eu quero tomar As minas de ouro, né? Então, foda-se Falando com o dos olhos vermelhos Mas tem queixo, mas tem Mountain Blade E qualquer outro que eles leve Ou em vermelho Ah, tá Caraca, aqui Lá embaixo Esses mestres da mundiça Vieram imundiçar Minhas terras Seguinte, o que eu vou fazer é Vem aqui pro lado pra repor um pouco de tropa Aí depois a gente faz o ataque Parece justo, né? E dá pra chamar Cadê, fuleirinho? Tem 12 Então dá pra chamar mais fuleiro Tchau O que você quer? Junta esses caras Quebra esse cara Resto junta De fuleirinho Não precisa de um exército tão gigante, né? Pra matar Meia dúzia, não Só vai Aquele vampiro Se subjugou Qual deles? Mod civil What the fuck O nome é padrão? Que nome? Deixa eu ver 43, 51, 50 e poucos O processo crítico Assassinou de vez Boa Vai Vlad O que é isso? O que é o vampiro? Bom, skill do Vlad, todo mundo pra frente Antes que comece a levar a bilada na cabeça, só vai Inclusive, eu vou botar esses caras mais pra trás Só pra dar mais espaço, porque eles tendem a correr na frente Isso não é muito legal Três Já dá quanto tempo? Algumas horas Três, peraí, quatro Aqui também pode ir no grupo um Mais ou menos atrás, deixa eles absorverem o impacto Oh, fio da mãe, isso também tem que ir Tá, vai, espalhe o veneno Mais mundiça Dessa vez não, fio Dessa vez, Bonodogo na cabeça dos caras Blood Knights na cabeça dos caras Ah, perto dos outros que você anexou Aparentemente, então, eu devo ter anexado Que meio que tá meio difícil de ver, né? No meio da treta Tem como saber como que tá o mapa Mas imagino que tenha mesmo Sobrou o quê? Sobrou um silon Ah, essas tranqueiras aqui Vai mandando, só vai Vampiro Ah, vampiro perto do fronteiriço Eu sei dos contos vampiros que a gente já tomou Blood Knights, pega esses besteiros aqui Bonodogo tá comendo aqui os cachorros Não, parou aqui Nossa, olha a magia na cabine Nossa, doeu Por essa galera aqui Que Bonodogo quase morreu Aqui, vai pra lá Aqui tá matando? Tá Lindo Vai pra cima Caça os caras É, Isabela Chance de Curar os Bonodogo antes que eles explodam Boa Valeu Sai, Bonodogo Pega ali Aliás, não Você vai atrapalhar o charge Sai daí Todo o resto Vai ser grupo zero Ah Ah, não tem grupo zero Grupo nove E tá com o kit ver na frente Ow Aqui é o herói inimigo Teu espírito Você também manja Dentro dos Paranauê Deixa eu ver como tem um Blood Knights Tá de boa Faza Hum Hum Mudou? Você tá bem Tá bem mal, né? Espadachins Dá um charge aqui na bunda deles Pra acabar logo Caraca, velho Tá chovendo caca na minha cabeça O Império contra-ataca O que é aquilo? Tá, aquilo é um prato cheio pra Bonodogo Bonodogo não tem mais o que fazer Vai caçar Besteiro Que não quer Recuar Rakesgarda Contra Lanceirinho Fuleiro Perfeito, vai lá Lanceirinho Que pararam de caçar o cara Tem um herói aqui Tem outro aqui Hum Tá bela, cura essa galera Que que tá mal E bufa ela Pronto Chegou? Chegou Chegou Hóspede Eu amo você! Ele vai segurar! Ele vai segurar! Não pareça até que eles estão todos mortos! Olha o herói deles ali! Olha lá o teu espírito! Eu amo ele! Isabela também! Vou, vou, vou! Maldita! Tá, Nerf! Causa muito dano mágico! Yes! Bom, dane-se! Sacrifica os caras! Acabou! Isso! Boa! Vê eles tremble! No dia de morte, tremble! Todo mundo se matando! Cadê? O herói dele fugiu? Ou morreu? E aí, Fabrício! Firmeza? Corujão! Corujão é da hora! E hoje dá para ficar bem tarde! Mas... Amanhã tem a gravação com o Kratos e Arcanos! Pode falar que é culpa deles! Tenha dó não! Certo! Tem os dois Blood Knights estão bem! Saudáveis! Ó! Pega a Ricks Guarda lá que você dá um pau nela! E você... Dá um Tjard aqui só para dar um susto! Ô! Dogos! Resolve ele! Vem! Vem por favor! Mais Ricks Guarda! É isso? Sim! Resolvei! Certo Aqui eu acho que já deu Então só vai E aí A pede e ficou como fã aí sim Pesar que essa aqui lutava não é tudo bem E muita rigs garda na cabeça desses cavaleiros desses bichão E aí O night preciso da sua ajuda tem bastante gente ali em cima também estou precisando de Alguém para acabar com eles Eu acho que o teu efeito e bem a cara ali em cima aqui também Ex-Guard Dael, preciso de alguém pra pegar esses atiradores Tá nervado? Tá Sim, excelente! Pistoleiro? Pega lá Cara, eles atiraram pra trás Eu vi eles atiraram pra trás Tá achando que é o Elfo do Pau, é isso? E aí, José Cadê o morceguinho, tá? Sucesso. Morceguinho é bom, pô Tá atirando os morceguinho, Metal? Olha os caras parados aqui pra variar Inclusive aqui bem que podia ter uma cura Chega aí, Isabela Tem gente parada, maravilha Cavalaria parada de frente pro arqueiro levando tiro Melhor estratégia, melhor que um morceguinho até Vampire Hum... Tá bom, desistiram Como era cidade, né? Então vai morrer todo mundo Não morrer de vez tá ótimo Então... Deixa eu ir pôr Zerar o jogo só nessa live Olha Olha É Hoje seria difícil Mas se fosse dois dias de live seguido Dava O problema é que amanhã tem que, né? Gravar um pouco Cara, hoje é gravar um pouco de... Tentar gravar a Rádio Safari Pra fazer uma série no canal Passei o dia inteiro Procensando os vídeos da live passada E não deu tempo de terminar ainda Mas não precisa matar não, Yuri Era a cidade Vai morrer tudo E aí, Chesca? Superpoderes? É, amanhã ou o Rimworld tem que fazer com... Kratos e com Arcanes Vou dar um... Espoliar aí... Blá, blá, blá Aí, pronto Sumiram os exércitos Opa O Vlad não pôr dessa vez Dilacerador Dilacera aí, fi Deixa eu ver Nível 12, né? Tá O Blá E o Lá Val E o Lá E o Lá E o Lá O Lá Gão E o Lá E o Lá vai voltar não dentro, mas aqui fora da cidade só pra garantir que a rebelião não vai vir tomar e vencer de uma vez só no exército poderia, isso aqui é exército de suporte então qualquer coisa rápida meio que funciona pode fazer exército rápido, só de cavaleiro deixar todos os cavaleiros com ela e deixar todas as infantarias com ele ele vai pra cima com as infantarias e ela vem correndo com as cavalarias e os bichos o elevador, podia funcionar esses bichinhos aí quando eles chegam já tá tudo na zona maravilha tá maníaco a pior facção jogável do jogo depende, você diz na campanha olha lá em cima lá em cima vai tá foda aqui eu sei que tem um recrutamento da hora dos bichos e ali daria pra aqui dá pra levantar né lá dá pra recrutar a gente vai ter que fazer uns caras aí pra defender vou recrutar um sim qual dinastia com a linhagem fazer um Von Karsten pra ver qual que é a zoeira dele mestre das armas vamos ver qual que é a dos dos Von Karsten generais campanha campanha cara pior tinha muita gente reclamando dos orcs dos peles verdes mas eu não sei porque eu não joguei mas o império é fraco velho problema da campanha é que normalmente você faz o contrário do que eu tô fazendo agora eu tô com um monte de exército lixo e a gente tá mandando exército pra todo lado porque tem pelo menos no lendário no lendário é muito alto de manutenção então cada exército que você faz aumenta a manutenção de tudo então o que você faz você faz pouco exército de elite nesse caso a gente tá fazendo muito exército de bosta porque a minha bosta custa zero então tá ao contrário mas tá pouco exército de elite o que você vai fazer com o império o império ele é bom porque ele é balanceado e tudo mais mas ele não tem nada de tier muito alto tipo não tem nada no rosser dele que consiga rivalizar por exemplo os negócios de elite dos elfos sem pau aí ferrou você vai fazer um exército do que? você vai usar relâmpago pra matar o caos com o que? é foda a única coisa que é muito boa do império são os semigrifos a cavalaria de semigrifo fora isso eles tem muita variedade tem tropa pra todas as situações mas nada de elite de muito 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 nível primeiro é então a fome é a fome né o que os vunkars tem que ter? vamos ver ele montando um dragão zumbi ele suzerando um benevolente resistência física global em volta de si olha ele é constante em volta de si e afeta os aliados então quem tem em volta dele toma menos dano boa habilidade guardião tô achando que o vunkars tem é tipo um um general obtém um besteiro de silvânia adicional pastor de gado vota que muda que mais? selo da tumba imortalidade pacto sombrio isso aqui é padrão habilidade especial dele ninho nefasto manutenção menos 100% pra unidade de morcego caído caraca dá pra fazer um exército só de lixo morcego uau custo de recrutação beleza forma de névoa resistência mais 10% pra lobo terrível e esse aqui manutenção menos 40% pra van espírito bom mais ou menos e um vórtice especial que dá muito dano em área bom contra voadores interessante primeira vez que eu vejo um vórtice bom contra voadores pelo menos que eu notei e franco atiradores alcança mais 10% pra besteiros e dano mais 10% pros besteiros então ele dá bônus pros besteiros tá acho que deve ser o único que dá um bônus pros besteiros interessante esse cara e aqui aura e dá um bônus pra zumbi e vamos colocar ele nos palmares aqui vai ser o general das boas bom interessante esse cara a gente vai ter que levantar alguns exércitos aqui porque muito provavelmente esses dois exércitos vão começar a descer pra espalhar o caos aqui embaixo apesar de que a gente pode levantar um exército muito rápido muito fácil aqui ó quanto que eu vou gastar com isso 4 mil e pouco xablau custo zero porque esqueleto e vou ficar com esses caras aqui e os outros os caras que custam manutenção na hora da treta eu levanto eles como eu não posso mexer então eu vou ficar sem pra não pagar manutenção à toa quando a gente chegar lá perto aí levanta e luta com os caras eu não sei se vai dar certo o cara é nível baixo não tem nada demais mas é o que tem pra hoje dá pra fazer a fome certo não seria ter sede não sei será que eles comem tipo canibalzão mesmo também tem nada aqui que gostaria de tacar então deixa eu ir lá Everland opa aí e aqui só falta a capital do império né Altdorf se a gente ó terminar a rebelião aqui terminar a rebelião aqui não perder ali você junta um, dois, três exércitos na capital deles e apesar da guarnição ser bem bem forte e a muralha normalmente é boa mas ele não opô a muralha então eu acho que vai dar pra tomar Altdorf se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal compartilhe com seus amigos links na descrição por enquanto é só valeu e falou